E hoje tem um sorteio, então hoje vai ser, né, colocar pra cá 7 minutos e o último evento aí agora, hein, e depois a gente vai atrás dos outros itens aí pra estar evoluindo, hein, galera, e ainda falta mais um evento, falta mais um evento, porém esse outro evento eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque ficou faltando 4 cano, cara, e nem usando ração ele apareceu, tá, então fale com a mecânica, olha aí, ó, a mecânica tá meio estranha, você vê lá, estou ouvindo barulhos atrás da porta, tem alguma coisa, tá, então vamos restaurar a energia aqui atrás, ah, fraquinho, tá, toma, Beleza, fraco, 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 e será que vai precisar da machadinha? Olha aí, ó, eu tô com a picareta, mano, ó, a picareta e tem uma machadinha pra pedir, né, vai vendo, é embaçado, né, cadê o outro ali também? Vem cá, beleza, vou tá usando a glock, tá, pra cá, pra cá, pra cá, e aqui tem a primeira energia, será que vai vir um boss aqui? Provavelmente, certo, então vamos colocar a shotgun, tá, colocar a shotgun, olha o Kirito, beleza, Fedeu, tenho que terminar de limpar o bunker e também pegar o projeto do drone da central, Não, a noite será louca, o projeto do drone, espero que tenha sorte de vir de primeira. Ou não demorar tanto, se você conseguir ela fácil, o rolê não vai ser tanto, né, falei mesmo até pegar, né, cadê o Kirito? Beleza, vamos lá então, ativar esse painel aqui, ó, é, ainda bem que eu coloquei a shotgun, cadê o Kirito? Toma, disparo poderoso, propagado, muito fácil, muito fácil mesmo, tá, o mapa é reciclado, né, cadá, aqui que fica aquele lá, o Nipo Robô, será que a gente vai enfrentar ele agora? Beleza, deixa eu ver aqui se alguém se inscreveu, eu não vi, não, tá, beleza, vamos descer pra cá agora, ó, vai dar lá aqui, ó, mecânico, beleza, agora tem energia, mas precisamos digitar uma senha, né, ô, rapaz, me ajuda aí. Eu que dei spoiler desse boss aí ontem, hein, o LX Leste, olha o Gabriel na área, beleza, Gabriel na área, cadê? Vamos chamar todo mundo, galera? Pera, 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 essa pesada, ela toda vai tomar só um tiro, beleza, não, esse aqui já tomou dois, né, ó. Procurei pela senha, ó, tem mais um boss ali, hein, galera. Pera, 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 deixa eu carregar aqui o disparo poderoso, tá, tem um boss ali, ó, pode eu voltar utilizando essa cena? Tá, vem cá, tudo bizarro, o mapa é completamente reciclado, tá, será que vai ter árvore de Natal aqui pra gente tá reparando? É que esse era a árvore de Natal que dropava as skins de moto, que era, lembra? Olha lá, não mudou nada, haha, uma granadinha aí, beleza, certo? Agora chegou a hora do boss, beleza, vamos colocar esse aqui agora? Cara, ele é forte mesmo, hein, acho que dá pra fazer o out-trick, agora, não é se dá pra fazer o out-trick aqui, ó, ó, não, nessas paredes, ah, eu lembrei, nessas paredes aqui não dá pra fazer o out-trick. Tá, tá, oxe, ele tá forte, hein, nessas paredes aqui não dá, tá, na fábrica, beleza? A não ser que tiver outra coisa aqui, né, cara? Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá certo? Deixa eu ver se nessa parede aqui dá. Ó, nessa daqui já dá, tá vendo, ó, ó lá. Olha o Lucas, beleza, Lucas? Zero toque, tá, tudo aí, a playlist, o link dos grupos ali, ó, o Luiz Eduardo acabou de se inscrever aí no canal, beleza? A TVV tem sucesso, né, ó, tá vendo, ó, se vocês verem aqui, galera, dá pra fazer o out-trick aí, ó, tá? Nem precisa estar usando a arma de fogo, mas caso você quiser, fique à vontade, né, ó, vou estar usando essa habilidade aqui, ó, vamos lá. Eita, olha lá, ele encheu 30 de vida, tá? Ó, então dá pra fazer só aqui na katana, olha aí, ó, dá pra limpar, beleza? Eu tô mostrando pra você, né, katana, dá pra limpar, pega uma arma, tá, e venha aí fazendo do modo econômico, tá? No meu caso aqui, agora, a gente vai estar utilizando, ó, oito, vai estar utilizando a arma mesmo que pede o evento, né, katana, beleza? Olha aí, ó, deixa eu dar mais um tiro aqui, ó, toma, ó, sensação do momento, tá? Pera aí que ele tá acertando a gente, ó, beleza? Ó lá, então dá pra gente poder estar travando ele aí, ó, pra quem tá... Vai fazer esse evento depois, hein? É, garoto, frau, toma! Olha aí a premiação, vou querer só isso daqui, tá? Ele tá com sede, katana? Aí, ó, pronto, perfeito. Agora, procure pela senha, tá? Pera aí, por que ele tá falando? Vamos lá, vamos voltar, né? É que a gente tá, a gente levou ele lá pra cima, né, katana? Olha aqui, ó. Bilhete do engenheiro, chefe, pudei a senha para, né? Caramba! Para você não se esquecer, mas me avise se esquecer outra vez. Caramba! Que senha difícil essa, né, katana? E o cara tá ali meia hora de tentar me colocar, sabe lá? Tá, um feijãozinho aí, de boas. Olha o Lucas, beleza, Lucas? Lucas Araújo. E o Chiado parou? Falou melhorou, mas parou o Chiado? Porque eu posso estar mexendo nas configurações aí, né, se caso tiver. Parei com a mecânica, deixa eu colocar... Pô, falando nisso... Eu não tô com a Scar, né? Será que eu consigo sair daqui e voltar pra cá de novo, katana? Eu não tenho acesso à moto, né? A minha Scarceira... Eu queria usar a Scar, pô. Tá? Deixa eu subir aqui, katana. Mano, eu fiquei no mapa disso, maluco. Então, cara... Eu esqueci de pegar água, né? A maioria de comer um feijãozinho aqui, ó. Eu acho que é aqui que fica o Nikobu. É Nikobu, né? Vai escolher a área. É aqui mesmo, ó. Olha ali, ó. Quem foi que se inscreveu? É o Matheus. Sabe, Matheus. Luiz Eduardo, também na área. Eita, nós isso. Olha ali, quase eu fui pego de surpresa. Forte? Não, galera. Aparentemente, não é forte, não. Vai. Acabou? Não! É pegadão de barra! Yeah, yeah! Oh, yeah! Ele levanta de novo, né? Alguém não se comportou este ano! é o browser, é o browser, é o browser, pronto, já foi, eu ainda usei o kit ali né, vai que ele, opa, pronto, vai, 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 game over, e olha que a minha escariseira não tá com muita modificação não tá, tá só com duas, que eu fiz agora ainda, volta a fazer espinhaço, foda-se, foda-se, não né meu amigo, um carvão velho, um carvão mano, olha o Lucas, nem pegou né, o que, casinha não apareceu hoje né, provavelmente galera, ela tá fazendo a coisa de Natal né galera, e não recebeu, falou que essa aí provavelmente não chegou ainda, tá, beleza, acredita, vai para cá, esquema de ida na área né, não tá na área, mas tá por aí, quer dizer, não tá, mas tá, é que sempre tem, beleza, vamos lá então, oculto, já está 4 do pronto, volte em breve, tá, beleza, então acredito que finalizou, tem mais alguma coisa não, e isso aqui, vai ter alguma coisa aqui, querida lá, tem mais nada, já era, game over, já era, volte lá, a fazenda, tá, vamos lá, olha, na parte de baixo né, olha, olha ele, ah, eita que susto da pega, que bom que eu não sou movido a carvão né, caraca, eu tomei um susto galera, oxi, é o Nicobu, e aí meu brother, oxi, ele é o robô e fala, mecânico tá, olha aí, até agora ele só falou bobagem, mas vou tentar configurá-lo, ainda pode ser útil, valeu pela ajuda, o seu ecopense está no caixote né galera, é, é a transmissão hein galera, transmissão do tank ATV ó, tá, duas engrenagens, muito boa mesmo hein ó, peças hidráulicas aí pra quem está precisando aí, beleza, muito bom, legal, curti, tá, e aí, curtiram galera, decora a casa do caçador, agora tem que fazer as decorações, vamos ver o que a gente precisa estar fazendo agora, agora, eu não tenho pele, então não sinto frio, tá bom, beleza, e aí e aí e aí e aí